E então eu li o livro A Maldição do Titã, o terceiro livro da série Percy Jackson e os Olimpianos. Vou falar o que eu achei desse livro logo após a vinheta. Ao oeste, cinco buscarão a deusa acorrentada. Um se perderá na terra ressecada. A desgraça do Olimpa aponta a trilha. Campistas e caçadores, cada um brilha. A maldição do Titã, um deve sustentar. E pela mão do pai, um irá expirar. Bom, esse com certeza é um dos melhores livros dos três, né? Que eu já li. O Ladrão de Raios, que se você não viu, está aqui embaixo. O Mar de Monstro, se você não viu, está aqui embaixo também. Bom, nessa emocionante aventura, depois que eu demorei um pouquinho pra ler esse livro, né? Que eu ganhei também de aniversário da Leia e do Jonathan, do André. Obrigado aos três minhas presentes de aniversário. Gostei muito. Até que eu acabei de ler rapidinho. Eu acabou meio que assim, eu soltaria filha de Zeus. Esse vídeo vai ter spoiler, ok? Mas então, eu acabei o Mar de Monstros e fiquei lá pensando, Mas o que você estaria do bem, é do mal? O que ela é? O que vai acontecer com ela? É o que vai derrotar Kronos lá? O que se refere à profecia? Grande profecia? E fiquei lá pensando nessas teorias. Até que eu recebi esse livro e já comecei a ler. Estava lá cantando parabéns e eu lá lembro desse livro. Olha lá vendo que legal. Gostei muito desse livro. Ele merece já, vou falar de cara, cinco estrelinhas esse livro merece. Os fãs que já leram, o pessoal que eu conheço que já leu esse livro, Falam que esse é um dos melhores que tem. E a maldição do Titã, eu não vou falar o que ela é. Você vai ter que ler porque senão vai ser um spoiler e vai estragar a história. Mas vou falar mais ou menos como que é. Bom, nesse livro você vai conhecer as caçadoras, né? Que são, eu acho que ajudam a Artemédia, a deusa Artemédia. Bom, e eles tem, e Anabeth é sequestrada, né? E assim, junto com Artemédia, e o acampamento de meio sangue ainda está intacto. E Cronos ainda não voltou nesse livro e Grover não descobriu o deus pã ainda. Ele sentiu um negocinho assim do deus pã, mas ainda não conversou com ele. Acho que no próximo já deve falar, né? Eu estou curioso para ver se ele descobre ou não quem é o deus pã. Bom, a Anabeth, ela é sequestrada pelo Luke e pelo general. Eu não lembro o nome dele. E você conhece a Bianca de Ângelo, o Nico e as caçadoras. Entre as Zoe, ou alguns deuses novos, entre aspas, que falam. Bom, nesse livro aqui, é uma coisa empolgante de deixar você... Eu li esse livro rapidasso, três dias para ler isso aqui. Eu li 100 páginas por dia e ia lendo muito rápido. Valeu a pena sim desse livro. Dessa vez eu não fiquei tão ansioso, porque eu já comprei a coleção inteira. Eu comprei aqui, ó. Nesse aqui não tem nada a ver, ó. Comprei já. O Era Perdido, né? Da série 2. Eu ganhei. Do Arthur, obrigado Arthur e Adriana. O Filho de Netuno, obrigado Ieda, que dá aniversário também. O Último Olimpiano, obrigado. Obrigado, não lembro. Essa eu comprei com meu dinheirinho, né? E eu comprei a Batalha do Labirinto também, que eu já estou lendo. E eu fiquei tão ansioso, já peguei o outro para ler. Acabei esse aqui e já li. Bom, o final, como sempre, tem aquele que a mais, vamos falar assim. Aquele mistério que acontece uma coisa, né? Que você sabe quem são os três grandes que agora eu decorei os nomes. Que é o Zeus, Poseidon e Hades. E no final você descobre que o Hades também tem um filho, que eu não vou falar quem é, que não é spoiler. Mas você vai querer ler para saber. Bom, o filme não tem data marcada para lançar ainda do nada. Não sei nada, ninguém fala da Maldição Titã. Nem Mardimons, o pessoal comenta, né? Mas vamos lá. Então, o livro é de 5 Espelhinhas. Vale a pena ler esse livro mesmo. Já estou lendo A Batalha do Labirinto. Mas o próximo não é, vai estar no labirinto, porque é um Percy Jackson, outro não. Percy Jackson, outro não. E é isso, pessoal. Se inscreva aqui no canal, aqui embaixo. Clique em gostei no vídeo. Por favor, ajuda muito mesmo. Clica em gostei. Se inscrever no canal. Adicionar os favoritos. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E muito resto lá que tiver. Ah, comente aqui embaixo também. O pessoal falava para mim ler a menina que roubava livros. Eu comprei esse, não me emprestaram, né? O Jonathan me emprestou esse livro, né? E eu vou ler ele, sim. Eu já faço um resenha, porque muita gente pediu para mim ler. E eu vou ler. E é isso, pessoal. Até a próxima. E é isso, pessoal.